Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago um vídeo que praticamente já virou tradução aqui no canal que todo início do mês eu trago aquele vídeo de lançamentos. Pois é, vocês curtem bastante quando eu crio esse tipo de conteúdo aqui no canal então todo início do mês eu vou trazer as novidades literárias ou seja, aqueles livros de romance e suspense, pois são os dois gêneros que eu mais consumo daqueles lançamentos que mais me encheu os olhos. Bora lá começar! E antes de mais nada já deixa o seu like, já curte o vídeo, já se inscreve e não deixa de participar do sorteio que estará acontecendo através do vídeo de hoje. Fica até o final que eu vou te dizer como ganhar um livro ainda esse mês pelo Pets e Livros. E o primeiro livro de romance que lançou no finzinho do mês de agosto de uma amiga muito querida é Até Essa Comédia Se Tornar Romântica da Marina Heilig. A Marina Heilig é uma amiga aqui de Florianópolis, ela é uma autora e ela fez essa publicação independente e vocês conseguem estar comprando esse exemplar no site da Marina Heilig, que vai estar aqui na descrição. Está custando R$45,00 mais R$10,00 de frete e possui 256 páginas. E Até Essa Comédia Se Tornar Romântica é um chiquilite, ou seja, reúne aquelas comédias românticas que mais gostamos. Só que tem uma diferença, porque a Selena, está vendo essa capa linda? A Selena acabou de ter um bebê, ela está voltando ao mercado de trabalho. Então a gente vai pegar esse momento assim que a mulher está se integrando de novo. Para piorar a situação, ela é mãe solo, então ela vai ter que se dobrar em mil para conseguir conciliar a maternidade, o trabalho. E em paralelo, todas as peripécias que, claro, qualquer personagem de um chiquilite tem que ter, né? Vai rolar um crush com ele? Não sei. E para completar a situação, ela do antigo emprego tinha uma chefe assim, terrível. E ela havia sido demitida por essa chefe. E não é que elas vão se reencontrar no meio de trabalho de novo? Ela vai trabalhar junto com essa antiga chefe. E agora eu vou ter que ler este livro para saber, afinal de contas, qual vai ser o desenrolar da história da Selena. Eu já li um conto da Selena, né? Que era a Selena de Troia, se não me falha a memória. Que fazia parte de um livro com vários contos de autoras nacionais. E esse foi o pontapé inicial para a Marina desenvolver e criar este livro incrível. E, gente, essa edição está a coisa mais linda. E este exemplar que está aqui nas minhas mãos não é meu. Como assim não é meu? É de vocês. Pois é, a Marina me enviou um exemplar para eu estar fazendo o sorteio. Entre os inscritos aqui do canal e as regras para o sorteio vai estar no comentário fixado. Mas, em resumo, precisa ter endereço no Brasil. Precisa ser inscrito aqui do canal, deixar o perfil do YouTube liberado para que eu consiga verificar se vocês são inscritos realmente aqui do YouTube. Comentar algo no vídeo aqui de hoje. Algo que seja relativo ao vídeo. Não adianta só colocar um emote. Então, para participar, deixe um comentário no vídeo. E também vocês precisam preencher o formulário que vai estar no comentário fixado. Bem como na descrição desse vídeo de hoje, tá? Porque através do formulário eu vou fazer o sorteio no dia 21 de setembro. Então, tem aí alguns dias até o sorteio. Eu vou fechar o formulário no dia 20. E aí no dia 21 eu vou estar fazendo o sorteio até as 8 horas da noite. Beleza, pessoal? Se você quer ganhar este exemplar, não deixe de participar deste sorteio. Agora, bora para o próximo lançamento de romance. Já que acabamos de falar de literatura nacional, nada melhor que trazer mais uma edicação nacional. Porque sim, Bruna do Pets Livros lê nacionais e indica nacionais para vocês. E esse lançamento eu estou surtada desde que eu li a sinopse. Vou deixar a capa aqui de Operação Paddock. Gente, este livro lançou recentemente na Bienal. Sim, eu não pude estar indo na Bienal. Mas este livro lançou no dia 1 de setembro. Está custando R$59,90, mas vem brindes. Na Amazon diz que ele tem 416 páginas e vê pela editora Paralela. E, gente, está uma capa linda. E a premissa aqui... Eu fiquei doida com a premissa deste livro. A capa é belíssima. E a premissa é muito doida. Porque, assim, a gente vai estar nos meios das corridas. Mas, calma, se você não entende nada de Fórmula 1, não tem problema, tá bom? A gente vai ter um casal de gêmeos. Um menino e uma menina. E essa menina é, tipo, ganhadora de diversos prêmios. Só que algo vai acontecer que ela vai ficar impedida de competir um campeonato. Eu não entendi muito bem, pela sinopse, se é algum acidente ou se ela perde algum patrocinador. Eu não sei. Eu sei que ela vai ficar impedida de ir até as competições e fazer as corridas usando o nome dela. Em contrapartida, o irmão dela, que é gêmeo, vai fazer o quê? Vai fazer as corridas. E ele tem muito medo, ele está muito ansioso. E eles têm a grande ideia de fazer uma troca. Ela vai se passar pelo irmão, porque eles são muito parecidos por serem gêmeos. E só tem um grande porém, que é o melhor amigo do irmão. Que também é meio que arco inimigo da irmã. Não pode descobrir que ela, na verdade, que ele não, na verdade, não é ele. E sim ela. Vocês entenderam. E aí eu já estou surtando. Já estou fazendo várias fanfics na minha cabeça. Tipo, Mulan. Que vai lá, a menina, né, no lugar do menino. Tem outro filme que eu tinha visto quando eu era adolescente de corrida também. Que tinha essa parada. Ai, gente. Eu adorei. Adorei mesmo. Eu não sou muito fã de Fórmula 1. Eu não assisto. Mas essa premissa de a menina se passar por um menino e tudo mais. Ai, vai ser incrível. Já está na minha wishlist. Bora pro próximo. O próximo lançamento é Um Amor Nada Tradicional. Vou deixar a capa aqui. Esse já é o livro mais fininho. Tem 288 páginas. Foi lançado pela editora Faro. Então eu acredito que os livros que vêm pela Faro Editorial têm uma diagramação muito diferente. E eu criei expectativas para isso. Pelo menos os livros dessa editora que eu tenho aqui na Estante sempre têm alguma coisa de diferente na diagramação ou na edição. E será lançado ainda no dia 11 de setembro. Pode ser que essas datas sofram alterações devido à Bienal. Pode ser que lá na Bienal já tenham publicado e lançado esse livro. Porque tem alguns dessa lista que na Amazon não foi lançado ainda. Mas que eu vi nos stories dos book amigos aí nas redes sociais. Inclusive faço convite para você me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou com o Pets Livros. Estou na rede da Dancinha. Estou no Instagram. No Instagram vocês ficam muito mais próximos de mim. Porque eu faço muitos stories compartilhando um pouco sobre as minhas leituras do momento. E assim vocês já ficam sabendo de antemão que eu estou lendo. O que está acontecendo na minha vida como um todo. Então não se esquece de passar lá Pets e Livros, tá? Bora me seguir. E aí é o seguinte, gente. Um Amor Nada Tradicional me chamou a atenção. Porque realmente é uma história que foge um pouco do que eu estou acostumada de ver e de ler. E esse livro, gente, tem uma premissa muito diferente. E eu também já adicionei na minha wishlist. Eu vou à falência. Vou. Coloquei na wishlist porque está R$59,90. Não dá para mim comprar livros. E eu tenho já muitos livros na estante. Mas está lá na wishlist. Se alguém quiser me dar, fica a dica. Mas aqui, bora falar sobre a premissa. A gente vai ter uma moça que está há quase 30 anos de famíliidade. E ela descobre um diagnóstico de infertilidade. Ou seja, ela já está ficando para a titia de acordo com a família. Provavelmente isso, pelo fato dela descobrir que ela é infértil, vai cair muitas chances dela ter realmente um casamento. Porque eu não sei se é necessariamente a religião dela. Enfim. Mas na cabeça dela, o marido vai querer ter filhos. Em contrapartida, a irmã dela está indo à falência por causa do marido. E ela vai receber uma proposta de um judeu ortodóxico que é gay. E que precisa de um casamento de fachada. Ou seja, na cabeça dele vai dar um super certo. Já que a moça é infertil e a família não ficaria em cima dele para terem filhos. E aí, para ela ter esse casamento de fachada, ela ia receber uma boa de uma bufunfa. O que ajudaria a sua irmã. Só que ela fica apalada em aceitar essa proposta porque ela simplesmente conhece um cara muso grego. Sabe aquele bam, bam, bam? Aquele cara de arrebentar o coração. Pois é. E ele é chefe dela. Ou seja, um romance proibido. E aí ela fica indecisa se ela vai seguir o coração e a tentação de pegar o chefe. Ou se ela vai se casar por conveniência para ajudar a sua irmã. E aí eu fico assim, ó céus, tá muito doida essa premissa. E eu quero ler de verdade. Comentem aí se vocês também ficaram interessados nessa premissa. Bora para o próximo livro. Pessoal, eu peguei aqui os meus dois livros da Julia Kaplan, que é do selo Romances de Hoje. O Pequeno Café de Copenhague e a Pequena Padaria do Brooklyn. Porque eles são destinos românticos. É uma série que tem dentro do selo Romances de Hoje da Estor Arqueiro. E o terceiro volume acabou de lançar no finzinho de agosto, dia 29 de agosto. E não apareceu no vídeo de lançamentos de agosto. E está custando uma facada. Não vou negar para vocês. É a Pequena Confeitaria de Paris. Vou deixar a capa aqui. Engraçado que é só com comida, né? Porque é o Pequeno Café. A Pequena Padaria. E agora vai ser a Pequena Confeitaria. É tudo comida, gente. Eu ainda não li o segundo que lançou em fevereiro. Mas... Esse terceiro lançou agora dia 29 de agosto. Está custando R$ 59,90. Veio pela Estor Arqueiro, como eu comentei. Tem 352 páginas. O que eu vou orientar vocês? Não comprem. Não comprem agora. Sendo bem sincera. Este daqui eu esperei uma promoção. Ele demorou muitos meses para baixar. Porque sempre estava na faixa de R$ 50 e poucos. Porque era lançamento do selo. Porque tinha muito essa questão da Julia Kaplan. Enfim. Já a Pequena Padaria do Brooklyn. Este livro aqui eu comprei no meu aniversário. Eu fiz o meu marido me dar de presente esse livro. E aí eu acabei comprando tipo na pré-venda. E eu me arrependi. Por quê? Eu achei que ia acontecer exatamente o que aconteceu com esse. De demorar meses. Mas não. Não deu um mês. Este livro aqui ficou por tipo R$ 28. Depois deu uma aumentada. Eu não sei quanto que está custando esse aqui hoje. Mas eu acho que se você esperar aí até a Black Friday. Ou até antes mesmo. Que dizem que vai ter umas promoções em outubro da Amazon. Talvez dê uma baixadinha. Eu, Bruna, não caio mais nessa editora arqueiro. Pelo menos esses do selo romances de hoje. Eu sempre espero uma promoção. E vira e mexe eles ficam por tipo R$ 20, R$ 30, R$ 25. Que eu já acho que vale super a pena. Às vezes até tem livro por R$ 16. Que são os mais antigos. E é o meu selo queridinho do coração, né? Em A Pequena Confeitaria de Paris. A gente vai acompanhar a nossa mocinha. E ela já está aí na sua faixa dos quase 30 anos. A família não a considera. Não a leva a sério. Sempre acham que ela não tem idade suficiente. Ou que ela é incapaz de fazer as coisas. Os irmãos e o pai sempre ficam nessa lenga-lenga. Ela vai ser demitida do emprego que ela tinha. E ela decide nem pensar duas vezes. E aceita uma proposta para ir auxiliar em um curso de confeitaria em Paris. Cara, ela perdeu o emprego. A família nunca apoia ela. Sempre diz que ela não é suficiente para fazer as coisas. Ela não quer nem nem saber. Ela vai embarcar. Vai ser um curso de 7 semanas. E tem um chefe que deixa o coração dela abalado. É só isso que eu sei. E eu óbvio que já adicionei na minha wishlist. Bora para o próximo. E antes de ir para o próximo lançamento. Faço convite para você entrar no grupo do Telegram. Que está aqui na descrição. É um grupo de novidades e promoções. Então eu mando sempre quando tem promoções e ofertas para você pagar barato nos seus livros. Mas eu também sempre mando os lançamentos que mais me chamam a atenção. Muitas vezes eu não consigo fazer uma lista maior. Porque senão o vídeo vai ficar gigante. Mas sempre no Telegram eu mando quando vem novidades literárias. Então se você gosta de ficar ligado nos novos lançamentos de romance suspense, entre no grupo. Agora sim, bora para o próximo. Gente, o próximo é muito bom. Inclusive é de uma autora que deu o maior burburinho desde o seu lançamento, que é melhor do que nos filmes. Vou deixar a capa aqui do lançamento da autora, que é o livro Amor por Engano. Veio também pela editora Intrínseca. A editora viu o burburinho com essa mulher. A quantidade de livros que ela vendeu melhor do que nos filmes. E este aqui tem uma pegada um pouco diferente, um pouco para um público mais maduro, mais adulto. Pelo menos os personagens não são adolescentes e sim jovens adultos. A gente vai ter uma mocinha que acabou de ser demitida do emprego. Se não bastasse isso, ela descobre que o namorado, quer dizer, ex-namorado, traía ela com uma amiga do trabalho. Ela pega os dois no flagra. Agora ela está o quê? Queimando as cartas desse ex-namorado, porque ela não aguenta mais e quer se livrar de tudo dele. Porque ele é um cafajeste. Só que quando ela começa a tacar fogo nas cartas, ela acaba tacando fogo no próprio apartamento. E agora ela ficou sem casa, sem emprego e sem namorado. E a solução dela foi ir morar com o irmão por um tempo até as coisas voltarem a se estabilizar. E o irmão divide apartamento com o melhor amigo que ela detesta ele e vice-versa. Só que ele é um grande, de um gostoso, de um gato. Mas aí ela começa a receber umas mensagens um pouco diferentes e sem querer no celular dela. E ela começa a trocar essas mensagens com essa pessoa desconhecida. Só que em contrapartida, sabe aquele amigo gostosinho do irmão dela? Pois é, sem querer. Em vez de ele mandar mensagem para uma menina do Tinder, ou enfim, ele manda sem querer a mensagem para a irmã do amigo. E ele percebe a cagadinha que ele fez. Só que ao mesmo tempo ele está adorando a troca de mensagens. E ele começa a ter um crush por ela. Então, gente, eu já fiquei tipo assim, meu Deus, ai meu Deus. E aí, vocês acreditam que pode ter essa questão aí de dar certo na troca de mensagens? Eu não sei. Só sei que eu acho que vai dar boas gargalhadas e eu já adicionei na minha wishlist. Ele foi lançado no fim de agosto, dia 30 de agosto. Eu mandei lá no grupo do Telegram. Foi pela Editora Intrínseca. Tem 304 páginas. Acho que vai ser bem rapidinho de ler. Só que ele está custando, no dia que eu estou gravando, 57 reais e 27 centavos. Meio salgado. Vou esperar o quê? Promoção. Por que é isso, né? Bora para o próximo livro. E, ó, quem gosta de romance, é isso aí. Com essas cinco indicações. E bora agora para o suspense. E começando com o meu autor favorito, Pablo Zorzi. Autor Nacional, mesmo autor de Homem de Palha. Ele lançou durante a Bienal o seu novo livro, que é Colheita de Ossos. Vou deixar a capa aqui. Que está custando 57 reais com 8 centavos. Na pré-venda estava um pouco mais caro. Deu uma leve baixadinha. Mas eu não sei se vai baixar tanto assim. Porque realmente o Homem de Palha, pelo menos foi um livro que eu li lá em julho do ano passado. Ele ainda continua numa faixa de 40 e poucos reais. E é difícil eu ver promoções dele. Então, fiquem aí de olho. Se dá uma baixadinha, já garante o seu exemplar. Tem 320 páginas. Veio também pela Editora Astral. E foi lançado durante a Bienal do Livro, no dia 4 de setembro. Em Acolhenta de Ossos, a gente vai ter um suspense que se passa no estado de Santa Catarina. Então, eu gostei bastante, porque é bom quando a gente ver livros que se passam no nosso Brasil. Aqui a gente vai ter um jovem policial, um jovem detetive, que faz menos de dois meses que ele está trabalhando com essa função. E ele acaba tendo em seu caminho um grande caso, onde pessoas são encontradas mortas. Ele fica assim, né, nessa questão de não saber qual caminho trilhar, o que seguir. Ele está bem perdido, mas ele começa a ter uma ajuda devido a um diário antigo, que é deixado por um certo senhor para ele. É entregue nas mãos deles e é só isso que eu sei, gente. Eu achei a sinopse desse livro bem instigante, porque ela te entrega que teremos ambientação aqui no estado de Santa Catarina. Teremos um detetive que é um pouco jovem. Só espero que esse detetive seja jovem, mas seja inteligente, porque eu não curto livros com detetives burros. Mas a gente vai ter o quê? Esse jogo de gato e rato, porque parece que tem pistas sendo deixadas direcionadas para o nosso personagem. E vai ter aí um diário antigo. O que isso tem a ver com a história? Será que realmente a pessoa que deixou esse diário está envolvida com esses crimes? Eu não sei, eu preciso ler. E é isso. E vai ser, inclusive, a leitura do mês de outubro do Clube de Leitura da Ju, do 10 Aniversários. Geralmente a gente lê o quê? Romance que aquece o coraçãozinho. Mas outubro é o mês temático do clube. A gente sempre lê um livro infantil e um livro de suspense. E o livro de suspense vai ser esse livro, A Colheita de Ossos, do Pablo Zolzi. E ele vai estar participando do bate-papo conosco. Então se você é mais trevosinha como eu, bora participar dessa leitura. Aqui na descrição tem o Instagram do clube. Vai conferir como fazer parte do clube. Bora pro próximo lançamento. E o próximo lançamento é o True Crime, que é da história Dark Side. Vou deixar a capa aqui. Se você contar que vai ser lançado no dia 6 de setembro. Provavelmente quando vocês virem esse vídeo já está lançado. Porque ele vai sair dia 7 de setembro. E ele está custando no dia de hoje que eu estou gravando na pré-venda. Ai, senta. Senta, senão tu vai cair, meu senhor e minha senhora. 94,90 centavos. Ai, que facada. Se não é a história que vai te matar, é o preço, né, meu senhor e minha senhora. Pois é, eu fiquei chocada. Apesar que os últimos lançamentos da Dark Side estavam na faixa de 80 e já estava caro. Agora está na faixa de 94. Ai, senhor. Daqui a pouco vai estar assim. Ai, cada vez o nosso dinheirinho rende menos. E é que a gente tem 368 páginas. E ele vai sair pelo selo Crime Scene da Dark Side. Então vem até aqueles, aquelas fitinhas, como se fosse uma fitinha de True Crime. Deixa eu pegar aqui, ó. É por esse selo aqui, ó. Ai sai com fitinha assim, ó. Crime Scene. E pra quem não sabe, True Crime nada mais é do que história baseada em fatos reais. Vai contar provavelmente a história que envolve um crime que realmente aconteceu. E neste livro a gente vai acompanhar uma história muito pesada e se preparem pra gatilhos, porque a gente vai ter três jovens garotas que são tratadas desde o seu nascimento por uma mãe péssima mãe, uma mãe doentia, cruel, que vai fazer coisas absurdas com essas filhas, desde cárcere privado a várias outras questões que envolvem crueldades absurdas. É aquele livro de embrulhar o estômago e só se você for um leitor mais barra pesada que eu te oriento a ler. E claro, mais 18, né, gente? Esses livros têm que ter uma maioridade porque é muito pesado. E é isso, gente. Bora pro próximo. Agora, pros amantes do mestre do terror, Stephen King tá trazendo lançamento e faz tempo que esse livro foi anunciado, inclusive ainda tem a opção de brinde, que é o livro Holly. Vou deixar a capa aqui. E o preço de R$ 79,90 vem num brinde que eu não me recordo muito, eu acho que é um lápis, uma cadeneta, não lembro. Mas o link tá aqui na descrição, vai lá conferir. E ele tá com 448 páginas, veio pela editora Suma e vai ser publicado no dia 5 de setembro. Então, já lançou pra vocês no futuro. E aqui a premissa é que a gente vai ter essa detetive. Ela aparece naquela trilogia do Mr. Mercedes. Então, eu queria que você, que leu o Mr. Mercedes, fale aqui nos comentários se a gente precisa ler essa trilogia antes ou não. Porque eu fiquei na dúvida. Eu fiquei realmente na dúvida. E essa detetive em questão que vai tá atuando, né, neste livro, faz parte da Companhia de Achados e Perdidos. Então, provavelmente, decorrente daquela trilogia que eu falei anteriormente pra vocês, é a Bonnie. Ela tá por um período, tipo, de licença. Uma mãe desesperada que viu a sua filha, a sua criancinha desaparecer, vai entrar em contato. Quer muito que ela assuma o caso dessa filha. Mas ela não quer assumir de jeito nenhum, porque ela tá, assim, tipo, de férias. Só que ela vai acabar aceitando e ela vai perceber que próximo ali da região da mãe, onde a mãe mora, tem uns acadêmicos que podem tá escondendo algo terrível que tenha relação com o desaparecimento dessa garotinha. É só isso que eu sei. Eu também não quis ir muito a fundo, porque eu fico com medo de pegar alguns spoilers daquela trilogia. Então, assim, ó, se você, que é fã do Stephen King, leu a trilogia, né, do Mr. Mercedes, se você acha que não tem conexão direta e somente há personagem que vai ser detetive, comenta aí nos comentários. Ou, se você já fez a leitura, fala assim, não, você precisa ler a trilogia antes. Aí você ajuda os amiguinhos aqui do Pets e Livros. Bora pro próximo lançamento. E o próximo lançamento, na verdade, foi um livro que lançou em agosto e que eu acabei passando batido no vídeo de lançamento do mês passado, que é Livrar-nos do Mal. Vou deixar a capa aqui. Veio pela editora Record. Está custando R$51,92. Foi lançado no dia 28 de agosto. E tem 350 páginas. E um detalhe, este é o próximo livro lido, que será feita a leitura em outubro, do Clube Fuja. Pra quem não sabe, o Clube Fuja é o clube de suspense mistérios da editora Record, que a gente tem um grupo no Telegram, se você gosta de ler esse gênero, a gente sempre está lendo lançamentos da editora. E é um grupo totalmente gratuito, a gente faz a leitura no decorrer do mês, lá no grupo deles tem vários sorteios e dinâmicas. E no dia da discussão do bate-papo final, aí rola spoilers, cada um dá opinião, tem uma chamada no Zoom, é bem legal. É um clube de leitura de graça, então fica aí a minha indicação. E eu estou de dedinhos cruzados pra que a editora me envie este livro pra eu estar fazendo a leitura e depois trazendo a resenha pra vocês aqui no canal. E livrar-nos do mal, a gente vai ter sete mulheres que são suspeitas de ter feito um assassinato contra um homem. Cada mulher tem, sim, grande potencial de ter feito isso como forma de vingança. E a gente vai ter uma detetive investigando. E elas também, em contrapartida, também vão estar investigando entre si. Afinal de contas, uma delas foi a pessoa que tirou a vida daquele cara. E a gente vai entrar nessa trama, nesse suspense. E eu já estou assim, meu Deus, como assim? O que vai se desenrolar? Eu sei que elas estavam, tipo, num quarto de hotel, alguma coisa assim. E aí tem esse cara, ó, sem a cabeça. E é isso, gente. Eu quero muito ler. Eu acho muito interessante essa ideia quando temos mulheres em filmes de... Em livros de suspense. Mas vamos ver se vai ficar algo, assim, muito interessante ou se vai ficar algo mais do mesmo, né? Então, bora pro próximo lançamento. Ah, aliás, antes de eu falar do próximo lançamento, eu quero te fazer um convite pra se tornar membro aqui do canal. Agora o Pets Livros tem a opção de seja membro. Aparece aí no YouTube, seja membro. Basta clicar, é R$7,99 por mês. Vocês têm acesso a um grupo no Telegram fechado. Temos maratonas literárias só para membros todos os meses. Temos o Projeto Desencalha. Temos também lives semanais de sprint de leitura. E o melhor, sorteios durante o mês de alguns e-books. Então, é muito legal. E, claro, que se você não puder participar do Clube de Membros, deixa sua força aqui no canal, sempre recomendando pra outros amigos, deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo. E deixando seu comentário, já é bastante importante. Bora pro próximo lançamento. O próximo lançamento eu achei bem interessante, mas tá um pouco salgado. Vou deixar a capa aqui de Teias Mortais. Aqui a gente vai ter contos inspirados na Rainha do Crime. E são de autores, acredito eu, que a maioria nacionais. Inclusive, tem um conto da Bel, que ela é bem famosa na internet. Então, eu tô bem curiosa. Vem pra editora Rapper Collins. Tem capa dura, só que tá 69 reais com 7 centavos. Então, no momento não irei comprar, né? Vou esperar uma promoçãozinha. E vai ser lançado no dia 15 de setembro. Mas eu achei bem interessante essa ideia de reunir contos inspirados na Agatha Christie, porque é uma forma de, querendo ou não, conhecer um pouco mais da autora por meio de outros autores que se inspiraram nela, não é mesmo? Bora pra próxima. E o próximo não necessariamente é de suspense, tá? Mas é que é uma edição que eu gosto muito. E eu estou falando dessas novas edições da galera Júnior, que é do Howard Dowell. Não sei se assim pronuncia, mas ele é o autor de Matilda, da Fantástica Fábrica de Chocolate. E acabou de lançar As Bruxas. Vou deixar a capa aqui. Tá com 40 reais e 67. Tem 208 páginas e foi lançado no finzinho de agosto, dia 28 de agosto. E assim, gente, só pra vocês terem uma noção, essas edições são a coisa mais linda e eu faço coleção. Ó, é a mesma ilustradora. E aí a gente tem essas contracapas lindas. Lembrando que temos sim as ilustrações originais na história em preto e branco. Tem essa diagramação ótima, um livro extremamente maleável. Então, aqui eu tenho a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu não sei qual que é mais bonito que o outro. Esse aqui na pré-venda tinha um bilhete dourado, e óbvio que eu garanti. Mas esse da Bruxa não vi na pré-venda nenhum brinde, então eu só deixei na minha wishlist mesmo. E também saiu o Raposo, que também é do mesmo autor. Mas o Raposo eu não conheço. Então comentem aí se vocês conhecem. Mas eu amo As Bruxas. As Bruxas, junto com Matilda, eram dos meus filmes queridinhos da minha infância que eu via passar na Globo. Era um pouco assustador e me deixava um pouco com medo daquele As Bruxas. Eu sei que teve uma nova adaptação há um tempo atrás que eu acho que eu não consegui ver ainda. E eu queria muito fazer a leitura antes de ver essa adaptação que saiu recentemente. E é isso, gente. Então, essa minha edição linda eu quero aumentar. Por isso que eu trago a recomendação pra você que tem esses dois livros aqui. Ou pra você que sempre fica na dúvida se vale a pena ou não comprar essas edições novas desses clássicos? Vale sim. São edições lindíssimas e eu só quero aumentar a minha coleção. Lembrando, então, antes de terminar o nosso vídeo do sorteio do livro até essa comédia se tornar romântica da Marina Hayles. Lembrando que vai acontecer no dia 21 de setembro até as 20 horas. Eu vou estar publicando provavelmente nos stories ou em reels ou nos shorts pra vocês. A pessoa que for sorteada precisa entrar em contato comigo até 24 horas pelo Instagram, no direct. E aí, se a pessoa não entrar em contato comigo ou não me responder, aí eu vou ter que sortear de novo. Então, fique ligado. Eu vou fechar o formulário no dia 20. Então, você consegue participar até dia 20 de setembro. As regras é preencher o formulário que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Deixar o seu like e deixar o seu comentário pertinente ao vídeo de hoje. Se inscrever aqui no canal e deixar o seu perfil aberto no YouTube pra eu conferir se você é inscrito. e ser residente do Brasil pra eu estar enviando pelos correios este exemplar que a Marina enviou. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!